A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o manto! Já parece que podemos andar nas nuvens... 750 metros de altura Hoje andamos no topo do monte, estamos por cima das nuvens. Você encontrou a roca? Vamos lá em cima. Subimos uma escada, já estamos todos com os bobs de fora. Estas vão ser o nosso exercício, deslizando a roca. X, não é? O caminho bom é por ali e a gente viemos pelo caminho do terreno ali por trás. 7 de 6 de 1985. Nós estamos na Serra da Lozã. Estamos neste momento num miradouro. Uma terra chamada Ferraria. Há um caminho para nós voltarmos lá. Um caminho para lá. Um caminho para lá. Mas nós voltamos por um caminho de uma maja. Um caminho por lá. Um caminho para lá. O que é um caminho para lá. Um dia, vamos aqui para casa. É uma igreja aqui, que significa que as pessoas vivem aqui há muito tempo. Nina? Sim? Tivemos uma caixa muito legal hoje. Esta é engraçada porque diz que se a gente assobiar, talvez ajude. Vamos tentar fazer com que a mamãe assobi. A mamãe é engraçada porque ela é um excelente assobiador. Ela faz-me lembrar o rei Juliano. Vá, a mamãe assobia. Behind these rocks, que eu já escondi. Vamos ver ali a tampinha. Está uma caixa muito engraçada. Em que a gente assobia. E... Ela apita. Pronto. É o Adafish, não é? Adafish. Adafish. Sim, ótimo. Vamos agora ao outro. Encontrar outro treasure. Ok. Vamos encontrar outro. Nouco. Vamos encontrar outro